Adivinha quem é? Quem que é? É o Léo? Não. É o Papai Noel? Papai Oléo. Rapaziada, mano. Hoje eu vou dar muito presente pros meus amigos. Quer ver? O Papai Noel chegou! Rapaziada do céu! Hoje vai ter esconde-esconde... Esconde-esconde premiado! Já era! Procaria! Esconde-esconde premiado! Rapaziada, estamos em clima de Natal. E hoje, mano, o Esconde-esconde premiado vai ser... Mano, não só com um presente, mas vai ser com vários presentes. Por quê? Ô tiozinho da arrumação! Pera aí, rapidão! Obrigado! Acho que ia tocar um bagulho na cabeça dele. Rapaziada, é o seguinte... É... Um beijo... É, só fofinha! É, só fofinha! É, rapidinho! É, rapidinho! Bom, rapaziada, no vídeo de hoje, dentro desse saco do Papai Noel, mano... Tem muito, 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 muito... Cadê? Sumiu? Aqui... Mano, tem muito dinheiro! Muito dinheiro! Muito dinheiro! Eu poderia fazer o quê? Mano, comprar um presente... E dá pra uma pessoa só. E dá pra uma pessoa só. Dá pra mim! Não! Sua mãe, né? É, tá ligado? Eu poderia, tipo assim, pegar dois mil reais, fazer esconde-esconde valendo um iPhone, só que uma pessoa eu tô vendo que tá ganhando e todo mundo tá ficando triste. Exato! Então eu tô pegando dois mil reais meu agora... Eu dei pênis pra ele e falei embora! Eu tô pegando dois mil reais meu agora e vou esconder dinheiro! Pra vocês poderem pegar esse dinheiro e comprar um presente de nadal pra família de vocês! Tá ligado? Mano, basicamente é esse o entreto do vídeo. Mano, todo mundo saiu com um presentão pra dar pra família aí. E, mano, é isso! Esconde-esconde premiado valendo dois mil reais aqui na casa com todo mundo que tá aqui. E, mano, o dinheiro que você achar, rapaziada, é de vocês. Como vai ser? Pela casa inteira? Mano, vai ser na casa inteira. Vai ter lá fora também. Não vai estar dentro dos quartos. Igual a gente na escola. Igual a gente na escola. Não vai estar dentro dos quartos. É, não, não vai estar. Não vai estar dentro dos quartos. Então bora, vai! Vambora! Rapaziada, esse vídeo que tá patrocinando é a Blaze! A Blaze, mano, que tá ajudando a gente nesses vídeos, mano. Então, a gente é muito grato a eles. E é isso, mano. Bora, bora que eu vou explicar o jogo pra vocês e depois vocês vão lá se arrumar. Vai, 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 vai! Vai que sim, bora! Rapaziada! Eu ia te ajudar a guardar, mas eu vou participar. Não, pode participar. Gostei, tá, vai. Papai Léo! Se eu ganhar, eu vou quando eu comprar um boné, pra mim não ficar careta. Ai, galera! Vai, Danê! Eu sei que você tá enrolando pra ficar por último pra sair da sala. Vai, Danê! Mano, eu tenho muito dinheiro aqui e eu não sei onde que eu vou esconder. Mas, mano, antes, bora pra Blaze. Bom, rapaziada! Antes de começar esse grande esconde-esconde, mano, vem comigo pro site da Blaze, que é esse site que está patrocinando aqui o canal. E também, mano, eu consigo gravar vários vídeos, mano, que custa muito caro! Com a Blaze, tá ligado? Então, mano, vou ensinar vocês hoje como faz o cadastro, como que ganha bônus usando o meu código, que é esse aqui. Marca esse código aqui que você vai precisar. Mano, como que coloca o dinheiro na Blaze, depois como que saca. Mano, você piscou já que ela é na sua conta, tá ligado? Mano, é muito simples de mexer na Blaze, não é um bicho de sete cabeças. Eu vou mostrar pra vocês agora, demorou? Mano, você clicou no primeiro comentário fixado, que é o link da Blaze, tá ligado? Clicou lá, pum, você já vai entrar no site da Blaze. Se você usar o meu código, você já vai ganhar vários benefícios. Primeiro de tudo, os novos jogadores receberão um bônus de depósito de 5 mil reais. É isso mesmo, rapaziada. Você vai colocar o seu dinheiro e ele vai ser multiplicado. Por exemplo, vai colocar mil reais, você vai ganhar 2 mil. E isso vale até 5 mil reais. Demorou? Você tem entendido isso? Vem comigo que eu vou te explicar como que funcionam os jogos. Mano, na Blaze ela lançou um jogo novo, chama DICE. Esse jogo aqui, rapaziada, tá até um novinho aqui do lado, tá vendo? Nesse jogo, como que funciona? Você vai colocar aqui na sua quantia, eu vou colocar 1.500 reais. Beleza? Pra cá, você vai colocar menos lucro, ó. Lucro de 65 reais, mas você tem a probabilidade bastante de cair e ganhar os 65. Ou você coloca menos probabilidade e também tem o lucro, né, de 8 mil reais. Você tá colocando 1.500 pra ganhar 8 mil reais. É muito, é muito. E é nesse que eu vou. Porque, véi, se eu ganhar, fi, já tá ligado, né? Já ganhou muita grana. Mas é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, pra ter um lucro de 3 mil, né, pra minha barrinha verde ficar maior. Mas vocês entenderam, né? Pra cá eu tenho muito lucro, e pra cá eu tenho nada de lucro. Eu tenho pouco lucro, ó. Tipo, lucro de 200. Tipo, de 30. Não quero. Então, vamos colocar aqui um lucro de 4 mil reais. 4 mil reais é um lucro bom. Então, vamos ver. Se o dado cair pro verde, eu ganhei. Ah! Toma, gente, pai! Toma, gente! Que louco de primeira! Se eu tivesse colocado muito pra cá, eu ia ter ganhado muito grana, mano. Tá vendo? Tem que colocar pra lá tudo. Mano, comecei o jogo com 2 mil, já tô com 6 mil. É tipo esse naipe. Por isso que eu gosto muito da Blaze. Vem com nós, mano. Porque eu vou explicar pra vocês como funciona. Mano, vamos de novo? Seguinte, vou colocar milzinho. Milzinho, tá? E vamos colocar aqui um lucro de 2 mil. 1.700, 1.800, 2 mil. 2 mil de lucro tá ótimo, mano. Então, vou começar o jogo. Ah! De novo, meu pai amado! Mano, tamo... Tamo com 8.200 e mal começamos o jogo, tá? E a Blaze não tem só esse jogo, não, mano. Tem o Crash, o Double e o Mines. Vou explicar tudinho pra vocês como funciona na prática. Bom, meus amigos, agora vamos jogar o modo Crash. Tá vendo? Isso subindo. É... Isso chama... Esqueci o nome disso aqui. Esqueci o nome desse bagulho. Mas ele não pode parar, senão você perde dinheiro. É... Vou colocar mil reais aqui na quantia. Vou começar meu jogo. Ah! Gráfico. O gráfico tem que subir. Tem que subir, disparado. Se ele parar, eu perco meu dinheiro. Eu tenho que retirar meu dinheiro antes do jogo crashar, tá ligado? Então tá subindo. Tá subindo, no 2 eu tiro, vai. Ó, esse aqui tava multiplicando. Vai, multiplica meu dinheiro. Ai, mano, eu não tirei no 2. Se eu tirar no 2 eu perdi mil. Vou colocar no 2 mil. Agora você vai ver. Vou recuperar meu dinheiro. Mas vocês entenderam, né? Eu não tirei o dinheiro, eu perdi. Tem que tirar meu dinheiro. Tô multiplicando. Multiplicando. Vai, multiplica. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Vai, vai, vai. No 2 eu tiro. Vai, 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 vai. Vem, vem, tirei. Uou! Tô com 9.400 reais. Eu recuperei meus mil que eu perdi e ganhei mil em cima. Tá ligado como funciona a Blaze? Ai, ganhei. Tô com 9 mil. Ha, ha, ha. Mano, vamos no double? Um double é uma roleta que tem várias cores. A vermelha multiplica por 2, a cinza multiplica por 2 e essa branca por 14. Vou colocar aqui, ó. Quentinho. No vermelho, vai. Caiu o último vermelho aqui. Coloquei quentinho no vermelho. Se cair na cor vermelha, eu ganho mais 500, tá ligado? É tipo isso. Rapaziada, girou, mas deu uma travada. Parou. Caiu em qual? Parou. Sei lá o que aconteceu. Ah, caiu o vermelho. Eu ganhei. Tô com quase 10 mil real. Ah! Nem vi. Deu uma travada aqui na minha internet. Ó, eu vou de novo. Vou mil. Mil no vermelho. Aí, se eu ganhar, se cair no vermelho de novo. Agora rodou. Se cair no vermelho, eu ganho mais mil. Então vai. Vermelho, 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 vermelhinho! Mano, eu tô muito bom hoje na Playz. Eu não posso parar de jogar isso aqui não, filho. O dinheiro tá vindo igual água. Meu Deus! Ó, 10 mil real vai tá aqui. Dez... Dez... Quantos? Meu Deus! Eu coloquei quantos? Nossa, eu pensei que eu tava com cento e poucos mil. É... É... É dez, né? Dez mil... É, dez mil novecent... Ah, tá! Gente, eu pensei que tinha um zero a mais e eu tava besta. Pensei que eu tinha cem mil real. Eu falei... Não é possível. Esse aqui, gente, eu gosto muito do... Do Mines. Ó, esse aqui é o modo Mines, tá? O modo Mines que consiste... Ele é um campo minado. Ele tem várias minas e várias bombas. E você que controla isso. O tanto de... De bomba que você coloca no mapa. Por exemplo, você quer dez bombas no mapa. Cada mina que você vai achar, o multiplicador dela vai ser maior. Tá? Só que aí fica com risco bem grande de você perder também. Então eu sempre coloco aqui cinco, quatro e eu comecei o jogo. Então bora lá, rapaziadinha. Vou colocar aqui... Mano, não posso pegar bomba. Ai, meu Deus. Dois diamantes. Mil quatrocentos. Ai, três diamantes. Mil oitocentos. Ai, só mais umzinho, vai. Sem olhar. Eu perdi. Odei perder. Ai, eu vou recuperar esse aqui. Vou colocar dois mil. Bora, você vai ver. Tomalete. 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 Recuperei. Tô saindo com oito centão de lucro. Já tomo. Pega o meu dinheiro. É isso, rapaziada. Esse é o jogo da Blaze. Se você pegasse a bomba, você perde. Se você pega diamante, você vai multiplicando dinheiro. Tá ligado? Recuperei. Saí com dinheiro a mais. Milão a mais ainda. E vem com nós pra Blaze, rapaziada. Sabe quem entrou pra Blaze também? E você ainda não? Aqui, ó. Menino Ney, pai. Menino Ney tá na Blaze e você não tá. Então, mano, vem pra Blaze. Mano, faz um dinheiro, tá ligado? Lembrando que é um jogo pra você se divertir. É pra você, mano, cascada, risada. E é isso, mano. Espero que você tenha gostado. Então bora, mano. Que é graças a Blaze que a gente vai distribuir dinheiro pra rapaziada aqui de casa. Mano, é por causa da Blaze que eu tô conseguindo gravar esses vídeos muito massa pra vocês. Que é envolvendo dinheiro que todo mundo gosta, né? Então é isso. Usa meu código que tá aparecendo aqui na tela. Onde na hora que você clicar no site da Blaze, já coloca meu código. Você já vai ganhar bônus, demorou? Então é isso. Partiu pro vídeo, rapaziada. Rapaziada, então, mano. Papai Noel já tá com dois mil reais aqui na minha mão. E é o seguinte. Eu vou colocar, mano. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui é o que vai achar. Todo mundo assim. Aqui, ó. Na carinha da cobra. Tá aqui dentro. Em cima dela. Ah, do ladinho dela. Senhora na cobra. Olha o caralho atrás. Vai. Nossa. Fica então aqui que tá fácil. Fácil. Aqui, ó. Em cima do quadro. Em cima do quadro. Enfia ali atrás. Aqui. Aí, ó. É isso. Mano. Mano, eu vou colocar aqui. 50. Vou colocar aqui. Mano, eu tô escondendo dinheiro pela casa, rapaziada. Dinheirinho. 50. Mano, eu vou colocar aqui. Põe dentro da piscina. Vai que alguém pula pra nós ver. Porque... Ah, eu acho que eu tô com medo de estragar o dinheiro. Ah, mas dá pra secar. Acho que aqui tá bom. É só pegar e deixar dentro do sol, tá ligado? Mano, eu vou colocar aqui, ó. Ah, eu acho que eu tô com medo de estragar o dinheiro. Narva de Natal. Narva de Natal. 50. Nossa, você tá ligando muito fácil, velho. Ah, mano. Olha se... É porque você... É que nós tá vendo onde tá. É porque tá vendo como que é. Mano, você esconde. Só que depois o povo não acha. Depois nem eu vou lembrar que o povo veio. Boa. Mano, aqui tem que sempre ter. 50. Boa. Aonde mais? Aqui embaixo. Mano, eu vou colocar aqui dentro. Eu vou tampar. Aonde? 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 Mano, eu gosto muito de esconder. Eu gosto mais de esconder do que procurar. Narva. Narva. Aqui embaixo. Narva é essa? É. Narva é de lei também. 50. 50, então mano. Tem que ser 50 ali. Ali. Boa. Vamos colocar lá fora agora. Mano, aqui eu tenho 1.100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 100. Lá embaixo eu vou colocar uma de 100. Oxi, caiu aquelas Papai Noel. Que isso, cara? Rapaziada, eu vou colocar uma de 100 aqui embaixo. Por quê? O cara que vem até aqui embaixo. É o que realmente quer ganhar, tá ligado? Ele quer, mano, procurar de verdade Vou colocar ali, ó, mano Eu sei que vai, gente, ali naquele Mano, eu vou colocar 100 reais, mas é que você parar A pessoa vai pensar que a coisa mais tem mais tempo Ó Aqui a fatia do grupo é 100 reais aqui, ó Mano, vai ter gente que vai sair com mais de quentão daqui Vai Bom, rapaziada, a gente chegou na parte mais longa da nossa casa Aqui, mano, é o finalzinho E velho, de verdade mesmo Vou colocar 300 reais aqui Um, dois, três Mano, trezentinho aqui De verdade mesmo O cara que vier no ponto mais longe da casa Vai levar 300 Vou colocar 100 aqui, ó Escondido Escondido, escondido Mais um quentinho aqui, ó Esse aqui eu tenho certeza que o Renan aqui vai achar Eu acho que é o gato O gato é muito largo Delice Mano, vou colocar aqui, porque eu tô ficando vendo que ninguém achou nada Ah, assim até eu acho Presente, torcida Ah, de verdade? De verdade Ai, obrigada Só pra não chegar mais cedo Obrigada Ai, obrigada Tem uma cinquentinha? Dá pra ver também Valeu, obrigado É nóis Bora, 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 bora Só apagar o bolo louco Vem, 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 vem Vai lá atrás, hein? Vai 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 A Tami já saiu com 100 reais da porta A Tami já saiu com 100 reais da porta A Tami não partiu mais não A Tami já saiu com 100 reais da porta Gente, é o seguinte Rapaziada, é o seguinte, mano Não tá em nenhum carro Não tá nessa parte de cima Não tá onde os caras vão trabalhando aqui embaixo O resto tá valendo tudo E menos lá no apartão de cima lá E nem no container Tá Demorou? 3, 2, 1 Vai 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 Olha o bolo louco aqui Olha o bolo louco Gente do céu Tem muita gana nessa casa pra todo mundo procurar Pelozinho pra papai noel aqui Mano, é traseitão Meu Deus Meu Deus Chama Chama 100 na cobra Chama Galfinho 200 É É É Chama Galfinho 200 150 100 100 100 100 100 100 Olha o gato, olha o gato, velho Pegando tudo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, deixa eu ver Mano, deixa eu ver Olha, tem Tem Mas apenas 50 Tem lá na frente aqui Lá na frente Chamas 250 Nossa Aqui, ó Cone, Cone Ó Tá vendo lá aquele quadro ali, ó Ah, Dani catou Mano, você me colocou nos lugares que eu procuro? Mano, tem muita gente, vamos ver lá fora um pouco pra mim Sai, 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 sai Ah, não, só posso tá Aí, molecada Ganhei 100 Coisa boa Achei Mentira Achei mais 50 É 50 100 Nossa Mano do céu Olha o tempo que tem aqui, rapaziada Olha quem foi lá, quem foi lá Quem foi lá? Embaixo O Jaymon acaba de levar pra casa 300 reais, mano Era o ponto mais longe da casa Não teve preguiça de correr, tá lá embaixo E, mano Ganhou 300 reais Ó, olha ele correndo tudo Mano, o Zilin passou por cima do tijolo, pulou e não pegou dinheiro Acho que o Jaymon já deve ter pegado Olha o Jaymon pegando mais lá Mano do céu Ô, eu acho que tem subindo aqui a primeira direita aqui, ó Churrasquinho, Boquinha Churrasquinho, meu patrão Ô, carvãozinho Aonde que coloca a carne, Malmeno? Os caras pegou, hein? De... Pegaram Deixa eu ver se pegaram mesmo, então Pegaram Ah, lambi Mano Ah, pegou outro, Boquinha pegou outro Largo Mano, eu acho que tem mais por ali, ó Eu acho que tá só, hein Eu acho que aí você... Eu acho que por aí você está quente, hein Eu acho que por aí você tem mais 50 por aí Eu acho que é mais... Ah, ah, ah O Jaymon acabou de achar Mano, eu acho que dentro de um baguí que tem... Vamos ver Nossa, nossa Olha os caras se batando pra pegar mesmo Eu acho que acabou por aí Tá aqui o dinheiro aqui, rapaz Vai Mano do céu O baguí tá louco, hein, rapaziada O baguí tá louco, hein, rapaziada Acabou Vai ter que fazer a contagem do dinheiro pra ver Pra ver se tinha a quantia total Porque agora eu não sei, mano Quem já pegou, quem não pegou O baguí tá massa E aí, rapaziada Vocês estão gostando, né? Sim Mano, você já pegou dinheiro? Pegou dinheiro? Pegou esse tetão Pegou esse tetão? É Pegou dinheiro, né? 100 100 eu? Pegou, pegou? Que maldita Mano, não tem como me dar dica Que eu não sei se... Eu sei como vocês já pegaram, já Toma Toma Quanto você já pegou, Gabs? 300 300? Não, não É Não 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 Você já pegou? Tem nada, só isso aqui, só Só pega Você pegou dentro assim? Eu peguei Não Não Tem que pegar no saco Não Você pegou no saco Ô, vamos contar o dinheiro de todo mundo? Vamos contar o dinheiro de todo mundo pra ver se todo mundo... Você guardou em algum lugar? Eu guardei muito lugar aqui. Guardei aqui dentro, guardei lá fora. Tá, eu desreguei, é só pra contar. É, bora. Rapaziadinha, é o seguinte, mano. Reuni todo mundo aqui e vamos fazer a contagem do dinheiro pra ver quem pegou mais. Dois mil redondo. Eu escondi dois mil redondo. Eu dei cinquenta pro Romarim e eu dei cemhão pra dona Rosângela. E dei cemhão jogando lá que a Dani pegou. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Isso, vamos fazer a contagem. Duzentos e cinquenta agora. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta agora. Duzentos e cinquenta agora. Duzentos e cinquenta. 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 Duzentos e cinquenta agora. Duzentos e cinquenta agora. Duzentos e cinquenta agora. Gui, quanto que cê ganhou, pai? Eu tinha ganhado 50, mas eu perdi. Já entendi agora. 50, só um aí. Mas cê tinha ainda, só pra colocar aqui. Mas alguém deve ter pego. É, alguém deve ter pego. Eu ganhei, então tem. 100. Porque aquela aí foi o que cê jogou lá em cima. Isso. E já tá contando. Mais 100. É, não precisa contar em 100 aí. Isso. Não, já falei 50 já. 50? Isso. Que que cê vai fazer com 50? Eu vou... Comprar em... Dá pra namorada fazer a unha. Aê! Ah, vou dar pra namorada porque eu prometi 250 pra ele do Big Secreto. Ah, moleque! A gente tinha prometido comigo que ia dar meia-meia. Ah, eu fiquei revendo isso. Pulei! Ah, tá aqui devendo. E você, nego? Nada? Como nada? Não, que isso, nada? Bate embora, então. Quanto cê ganhou? 100. Dá 50 não pra ele? Ah! Quanto que você ganhou, nego? 100. 100ão! 100ão! 100ão? 100ão! Achamos, achamos. Tava no meu pé. Caiu aqui, ó. Eu pisei, mas eu tenho 50 reais. Não, eu vou, eu vou contar... Eu vou fazer um beulzinho. Ah, não. Eu vou fazer um beulzinho pra mulher cada. Pode ser? Tá, mas deixa eu fazer as contas. Senão vai... Quem rasga o James aqui? Ô, tantão. Caramba, quem gastou tudo isso de dinheiro? Quem gastou? Ah, e cê não sabe de que é, então é meu. Não, é da bolsa. É isso aí. Roubaram um Papai Noel, gente. Nossa, o James tinha pego tudo da bolsa. Você pegou tudo na bolsa? James, não pode roubar o Papai Noel. Segura o dinheiro do Papai Noel. 250. 250, você achou? Vai comer os 50. Ah, tá. Falou os 50, então você achou 250. O que você vai fazer com 250? Vou comprar o presente do Amigo Secreto. Ah, boa. Bem legal. Boa, boa, boa. E o CJ, irmão, quantos você achou? O Jay, irmão, eu tenho certeza que achou mais de todo mundo. Sabe por quê? Eu deixei 300 reais no ponto mais longe de casa. E ele correu até lá embaixo e pegou. Mano, assim, 200, 300, 400, 500. 500 reais? Você ganhou 500 reais? Amém. Mano do céu. Tá faltando. Mito. Quantos que tá dando? 1.750. 1.750. Tá faltando 5, irmão? Não, 150. 1.750. 1.750, foi? E aqueles 50 ali? Tá faltando 100 reais, que foi o 100 reais que foi contabilizado o seu aqui. Não, não foi contabilizado. Não foi, não foi. Tá faltando 250, então. 250. 200? Você não contou, né? Eu não contei o 100 reais que você jogou. Eu não sei. Mas então, então, é 1.750, mais 100 para a torrela, mais 100 que você jogou lá, mais 50 para o Marinho. Ele não contabilizou. Olha, eu vou dar uma dica que eu acho que tá lá. Eu acho. Vocês, olha. Calma, mano. Ah, eu sei. Eu, ó. Vocês virando à esquerda, ali tem uns bagulho que deve ter 100 reais. Ou dentro daquele... É, achou? Tá, então no meio lá do feno, lá do caixa d'água, eu coloquei 100 reais lá. Mas aí eu coloquei no lugar separado. Você tá fazendo aviãozinho. Eu tô mentindo, né? Eu ganhei uma boa grana. Boa, boa. Eu achei que tava muito fácil. Tava? Tava naquele vaso, no outro vaso aqui, debaixo da pia, dali, ó. Ah, do coisa? Um monte com violão ali. Aham. Onde mais que eu achei? Ah, eu achei várias lugares. Fáceis. Fáceis. Achou? O senhão? Vixi, então eu não faço a mínima ideia. Tá perdido aí. Depois a gente vai assistir o vídeo, né? Né? Também, já contou. Eu dei, já. Não? É, não achou o dinheiro. Tem um dinheiro perdido em casa. Depois a gente vai ter que assistir o vídeo e ver onde que eu escondi. Porque eu escondi e não sei onde que eu escondi mais. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito like. Se vocês quiserem, mano, a parte 2 lá na casa dos meus pais, mano, com a minha família. Mano, deixa o likezão. E é isso. Joga aí aqui. Valeu. Falou. E cinquentão, hein? Cinquentão, hein? Cinquentão, hein? Tô lá em cima, Júli. Tô lá em cima, vai, Júli. Tô abriu, ó. Abriu o teto agora. Mano. Tô lá, meu irmão. Ui.